Nada é por acaso, nada é em vão Sua vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe o bem pra ver Olhando de fora ninguém ia ver Mas o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E o resto sopraram cada vez mais forte E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar Até chorei E ainda não Como se nada tivesse acontecido E ainda agora Até o dia raiar Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe o bem pra mim Amém